...diante da minha fé. Tiago, como assim? Eu tenho fé e ainda tenho medo. Não, não, não. Você não tem fé. Você tem pensamento positivo, você tem otimismo. A fé destrona o medo. A fé arrebenta com o medo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não vê. Você tem certeza que aquilo que você está esperando, mas ainda não consegue ver, vai acontecer. O nome disso é fé. Que se você desenvolver a sua fé, você vai matar qualquer medo. Medo de quebrar financeiramente. 2021 vai ser o melhor ano da tua vida, você não vai quebrar. Mata esse medo. 2021 vai ser um ano de multiplicação. De Deus dar em dobro que a gente não conseguiu produzir em 2020. Olha, medo de perder a família. Medo de se afastar de Deus. Medo de morrer. Medo de ficar doente. Medo disso. Você vai vencer qualquer medo seu através da fé. Qualquer medo através da fé. Não existe nenhum tipo de medo que fique em pé diante da fé. Agora, presta atenção. Quando Pedro vai andar sobre as águas, quando Pedro sai do barco, através do convite de Jesus sai do barco e vai andar sobre as águas, sabe por que ele afundou? Porque prestando atenção nos ventos, teve medo. Cuidado com que você presta atenção. Vou repetir. Cuidado com que você presta atenção. Onde está a tua atenção vai estar os teus sentimentos. Como Pedro, ao invés de botar atenção em Jesus, botou atenção no vento, o sentimento foi o de medo. Então, onde está a tua atenção estão os seus sentimentos. Vamos lá? Onde está a sua atenção estão os seus sentimentos. Então, a Bíblia diz que Pedro, colocando os olhos no vento, sentindo o vento, prestando atenção no que estava acontecendo à sua volta, tirou os olhos do mais importante que era Jesus que estava à sua frente. Eu quero declarar sobre a tua vida que tua fé vai matar o teu medo. A tua fé vai destronar os teus medos. O teu medo não serve para nadar se ele sair da posição natural que ele exerce. Qual é a função natural do medo? Avisar. A função natural do medo é avisar. Você chega no alto de uma montanha, olha para baixo, ficou com medo? Ele está te avisando que ali tem perigo. Ótimo. O medo só serve como um aviso. Nunca como um agente paralisador. O medo faz parte do ser humano, mas não precisa fazer parte dos teus projetos, dos teus sonhos. Meus medos não são maiores do que a minha fé. Os meus medos não são maiores do que a minha fé. Os meus medos não são maiores do que a minha fé. Eu creio nisso na minha vida. Meus medos não serão maiores do que a minha fé. Não existe medo que possa contra a tua fé. Alimenta a tua fé e mate os seus medos de fome. Alimente a sua fé e mate os seus medos de fome. Dê comida para a sua fé. Não dá para o medo, não. Alimenta a sua fé. A nossa fé será maior do que o nosso medo. 2020 foi um ano que botou muito medo em muita gente, mas isso vai acabar hoje em nome de Jesus. A sua fé é maior do que os seus medos. A sua fé é maior do que os seus medos.